Oi, biscas! Oi, biscos! O meu nome é Carla Bruna e hoje eu vim aqui mostrar alguns truquezinhos que eu uso pra transformar aquele look basiquinho em um look estiloso. Sabe aquela camisetinha branca que você tem no armário e aquele jeans? Apenas essas duas peças com mais algum acessório ou uma outra peça podem se tornar um look mega estiloso. E é isso que eu vou estar aqui fazendo pra vocês hoje. Mostrar algumas coisas que eu uso, alguns acessórios que mudam totalmente o look sem você precisar de muito esforço. Eu ouço muitos comentários de pessoas dizendo, nossa, como você é estilosa, como você se veste diferente. E na verdade eu nem saio muito fora do padrão, só apenas algumas coisinhas que eu tenho o costume de usar que se tornam, que tornam o meu estilo um pouco diferente. Tipo um batom de outra cor ou uma sombra diferente. Essas coisas pequenas. Mas já no jeito de me vestir, eu tenho um jeito um pouquinho diferente. Eu gosto muito de usar roupas masculinas, mas eu também uso muito roupa feminina. Mas eu uso esses truquezinhos que eu vou estar mostrando pra vocês que dão outra cara ao look. É sério, não tem mistério nenhum. Vem comigo que vocês vão ver. Talvez você ainda nem tenha esse acessório. Mas sério, o chapeuzinho te tornou um dos meus acessórios favoritos. Eu tô usando em tudo porque ele transforma qualquer look. Ele fica lindo com saia longa, com vestidinho, com look al jeans. Gente, vale muito a pena investir seu dinheiro nesse acessório. Agora no verão, o óculos de sol é quase que um acessório obrigatório. Então, quando você tá assim com o look mais simplinho, mais básico, vai lá e bota um modelo um pouquinho mais estimativo, talvez com uma lente espelhada, que ele vai dar outra cara pra produção. Tá a maior moda de se usar jaquetinhas amarradas na cintura. E agora no verão, isso também vai continuar. Então, que tal usar um modelo assim com estampas ou até mesmo um xadrez? Algo que tenha um pouco mais de cor pra deixar o seu look ainda mais estiloso. E que tal usar um pouquinho mais e acrescentar um boné na sua produção? Eu adoro esse acessório. Ele deixa o look com uma cara mais street, fica bem legal e combina até com salto. As bandanas voltaram e vieram com força total. Você pode estar usando elas amarradas na cabeça, ou no pescoço, ou no braço, que já dá outra cara à produção. E aí, bisca? Se vocês viram como é facinho transformar aquela produção basiquinha em uma produção mais estilosa, não tem mistério nenhum, né? Então, bora arrasar nesse 2017. Vão ser bem Tumblr aí, vamos arrasar. Falando nisso, um ótimo ano pra vocês, minha gente. Espero que a gente possa estar ainda mais pertinho nesse novo ano. Então, não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto pra fortalecer na divulgação. E vem cá, vai, se inscreve nesse canal pra gente ficar bem juntinho mesmo. Super beijo e até logo!